Fala galera do meu canal e do Youtube Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Joana E eu moro na região de Capelinha, Minas Gerais E hoje eu estou aqui pra gravar mais uma planta medicinal pra vocês Roda a vinheta! Pessoal Essa é a jalapinha Ou jalapa Ou jalapão, como muitos conhecem Mas ela é mais conhecida como batata pulga O pé já está seco Eu vim gravar exatamente agora que o pé está seco Pra mim mostrar pra vocês Porque agora que ela está com o pé seco Está na época de você arrancar as batatas Quando ela está madura ou seca Você arranca Aqui pessoal Sequei a semente dela Olha Essas sementes que você planta São as sementes da jalapa E ela é isso aqui Eu vou botar a flor dela aí Colocar a flor dela pra vocês verem E as folhas, como é Colocar a foto Eu tenho a foto da flor e das folhas Isso aqui é a semente dela Igual eu mostrei pra vocês E aqui pessoal, olha Está o cipó dela Aqui onde está o cipó A batata dela está dentro do chão Se você encontrar onde está Aí você vai e arranca as batatas Depois pessoal Eu vou estar gravando um vídeo mostrando As rodelas da jalapa Mas aí vai ser outro vídeo E mostrando como é que faz pra usar É É a batata pulga É Ela atua contra É Sequela de AVC É laxante natural Depurativa do sangue É Cifra congestão Prisão de ventre Inflamações Problemas estomacais É diurética Cifra e hemorragia cerebral ou pulmonares Febre Ótima para pulgantes Vermífica Atua contra vermes Irregularidades menstruais Solitária Que é um verme chamado solitária É Ela é anti-inflamatória Pulgativa Diurética A unagésica Energética É Vermífica Laxante Pulgativa Entre outras coisas pessoal É Essa é a jalapinha Ou então batata pulga É Contra indicação Não tomar em doses elevadas Nem por tempo prolongado Grávida Não pode estar tomando Pessoal também É Modo de usar Duas colheres de pó Para um litro de água Em decocção Não é fervido pessoal É colocado O pó dentro da água E tomado Ou uma rodela De 500 Uma rodela Para 500 ml de água Que as vezes você compra Elas rodelinhas Aí você quebra aquela rodela E faz em um Um litro Não Em 500 ml de água Uma rodela Para 500 ml de água Ou uma colher Para meio litro de água A colher dela Do pó dela Para meio litro de água Não é fervido pessoal É colocado Em decocção A jalapinha Não se ferve Toma ela Em decocção É isso que eu queria Falar para vocês Hoje da jalapinha Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostou Quem não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber as notificações Quem é inscrito Deixe o comentário E o like Aí para mim Beijo pessoal Tchau Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau 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 Tchau